Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Preachute 2017 galera, e é isso galera, pedindo a vocês ó, deixa o like de vocês aí, compartilha na rede social galera Tchau com seus amigos, famo que famo aqui galera, estamos aqui ó, em busca aqui dessa liderança aqui Estamos ali atrás da equipe do Chelsea, que está ali com 30 pontos, a gente está aqui ó, segundo colocado aqui com 32 pontos Mas também aqui a equipe do Manchester United, ele está ali na nossa cola, ele com 30 pontos, mas bora tentar ganhar aqui ó Vai pegar a equipe do Kent Park Angel pelo campeonato inglês galera, mas nesse vídeo aqui, a gente vai focar totalmente aqui galera Na UEFA Champions League, porque a gente vai jogar aqui ó, nada mais nada menos contra a equipe do Borussia Dortmund Vamos estar aqui na semifinal aqui, na UEFA Champions League, vamos que vamos, será que dá pra gente conseguir o título ali Da UEFA Champions League, anoto na outra fase está ali ó, Zenit contra a equipe do Real Madrid ali Mas primeiramente bora focar aqui no nosso jogo contra o Kent Park Angel pelo campeonato inglês Eu vou botar o time reserva aqui ó, deixa eu vir logo aqui, botar aqui o time reserva aqui contra eles Eu acho que vou fazer só algumas mudanças aqui ou não, deixa eu vir aqui ó Eu vou tirar aqui Renato Sanchez tem desarme velocidade, passe em marcação em passe, desarme velocidade Vou deixar aqui Renato Sanchez aqui no jogo e vou deixar, deixa eu vir aqui ó Deixa eu vir o que a gente pode fazer, David Juncker É titular, todo mundo que está aqui é titular, então a gente não pode mexer ali ó Então vou deixar esse time aí galera, vou deixar esse time aí, deixa eu ver, eu acho que é, é, deixa eu vir a Rami sem Vou deixar, não, vou deixar a Rami sem no banco, vou deixar aqui, da Herói Sanchez aqui De ter outro lado, tava precisando botar ela aqui, de ter outro lado aqui no lugar dele aqui Mas vou deixar ela ali como titular, pronto, é, esse é o time aí, vamos que vamos ali contra a equipe do Kent Park Angel A gente precisa dessa vitória pra tentar aí alcançar aí o Chelsea E é isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Kent Park Angel Eles ali 0x0 por enquanto aqui, a gente jogando em casa aqui no City of Manchester 1x0 ali pra gente, bosta, começou bem ali ó, pensei que a gente não ia começar bem, mas começou bem hein 1x0 ali contra a equipe do Kent Park Angel Nossa, o som saiu agora hein, beleza, então hoje não tá bugado não Deixa eu ver aqui ó, a gente tá jogando muito bem ali contra a equipe deles ali Nossa, não sei por que eles tão com essa camisa aí, que eles são azul É, tá, fazer o que né Deixa eu ver aqui, a gente pode fazer alguma mudança aqui Na equipe, é, Renatio ali, filhos, eu vou mostrar pra gente Vou deixar assim, vou deixar aqui um batendo de foto aqui com o Kent Vão que vamos pro segundo tempo, jogo totalmente equilibrado ali Deu chat, chute contra set, chute da gente aí Vão que vamos aí, para esse segundo tempo, pode sair mais um golzinho ali pra gente Esse nosso tacuenta ali, levou um amarelo ali ó Ah não, foi deles né galera, foi deles aqui, eu pensei que Ah não, pensei que era nosso lateral, mas não foi não Então eu vou deixar, deixa eu ver aqui ó Algumas mudou, vou tirar aqui esse nosso lateral aqui Mele que vou botar aqui dona, dona Aldson aqui E eu acho que é só essa mudança galera, é isso aí Vamos que vamos aí, para esse restante do jogo Ali 1x0 pra gente, a gente tá jogando muito bem nesse segundo tempo A gente tem aqui ó, eliminatórios aí, da Copa aí É Copa América, deixa eu ver aqui ó, Argentina contra Peru ali, 0x0 O Brasil vai tendo, você vê no nosso atacante A gente tem aqui ó, eliminatórios aí, da Copa aí É Copa América, deixa eu ver aqui ó, Argentina contra Peru ali, 0x0 O Brasil vai tendo, você vê não, 0x0 ali contra a equipe do Chile Casemiro, deixa eu ver aqui Amarelo ali, é, o jogo tá feio daqui ó, a seleção brasileira ali Faz um golzinho, 1x0, nossa, pensei que não ia sair gol, mas saiu ali ó Fez dois gols ali na reta final do jogo Gabriel Jesus jogou muito, Gabriel Borchilha, Lincoln Jogou bem, é nosso meu campo aí Bom que vamos agora ir contra a equipe do Borussia Dortmund aí Pela UEFA Champions League aí, pela semifinal aí da UEFA Champions League Bora botar aqui nosso primeiramente Nosso time titular aqui ó Pra carregar aqui, vou deixar com uma dedo de falta Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o Wallace aqui ó Passa finalização aqui com o De Bruyne Ixi, eu vi aqui no meu campo, o Godokan Fez de Simões Deixa eu ver aqui se Fez de Simões jogou muito bem lá Contra a equipe do Kempaque antes É, não jogou muito, menos 5.5 ali Então eu vou deixar ele no banco Eu tava precisando botar aqui no Godokan Amanhã, eu vou deixar ele no banco ali Eu acho que esse é o time, galera Esse é o time aí Vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Kempaque antes Eu tava precisando também botar em 3 atacantes aí Mas eu acho que não, galera Eu acho que não ia dar certo aí Botar o time pra cima deles aí Ia ser muito, não sei, não sei Pode até dar certo Mas também pode dar muito errado aí pra gente Eu vou deixar assim, eu vou deixar assim Porque a gente joga no Pinheiro aí no jogo Ou não, a gente joga no mar no jogo mesmo aí Então eu vou testar aqui ó Bota 3 atacantes aí contra a equipe do Borussia Dortmund E esse é o time aí Vamos aqui, vamos aí pro jogo contra a equipe do Borussia Dortmund E isso galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Borussia Dortmund E isso galera, vamos ali contra a equipe do Borussia Dortmund E já começou muito mal levando um gol ali ó Para eles ali, 1 a 0 A gente não tá jogando bem Eles tão jogando muito melhor que a gente Bola, ataque pelo meu, eu não sei porque eu vou deixar ali Pelas laterais Por isso que a gente levou um gol ó Então vamos aqui, vamos aí para esse segundo tempo um a zero ali para a equipe do Borussia Torre a gente consegue um empate ali mais um rio que a gente levou o gol dele de casa deixa eu ver aqui o Deboruinho está muito cansado então bora botar aqui o Leroy Sané aqui deixar também com o batedor de falta tira aqui Renato Sancho botar aqui o Gudulkan aqui no time, vão que vão para essa reta final um a zero ali para a gente nossa dois, então a gente consegue um empate ali com o Stanley de dois a dois a gente consegue fazer um gozinho no final se não for um jogaço, um jogaço ali contra eles o rio é que a gente botei ali o time pelas laterais, por isso que a gente levou aquele gol tem aqui uma seleção que eu quero chamar, mas não vou não vou para nenhuma não rejeitar ali, bora aqui contra a equipe agora do Burley pelo campeonato aqui em inglês, a gente está aqui na vencida da liderança ali ainda com 35 pontos, o Chelsea está ali agora com 39 ganhou o último jogo deles ali vamos aqui agora contra o Burley pelo campeonato inglês vou deixar aqui novamente o nosso time reserva aqui ó para carregar aqui, deixa eu ver aqui voltou aqui ó, Jadornet aqui então bora botar ele aqui na equipe de titular que está suspenso no último jogo e foi expulso então já voltou aqui para a equipe deixa eu ver aqui no meu campo eu acho que eu vou deixar assim, vou deixar esse time aí ó jogou muito bem lá contra a equipe do Kim Park Rangers quem sabe pode jogar bem aqui contra a equipe aí do Burley Burley e vou mudar aqui também ó deixa aqui pelas laterais pronto é só isso aí mesmo, está tudo certinho vamos que vamos aí contra a equipe deles e é isso galera vamos que vamos ali contra a equipe ali do Burley 0 a 0 por enquanto aqui fora de casa está amarelado ali nosso atacante ali ó Reanacho ali 0 a 0 por enquanto pode ser um golzinho no finalzinho desse jogo ó nossa é curta a gente ali no finalzinho do jogo Reanacho ali faz 1 a 0 ali pra gente muito golzinho no finalzinho aí do primeiro tempo deixa eu ver aqui ó a gente está indo muito bem no jogo mas eles nunca possam bola não é também né estão jogando em casa ali então vamos que vamos aí para esse segundo tempo a gente consegue um empate nossa virar o jogo virar o jogo ali deixa eu ver aqui que a gente pode fazer eu vou deixar aqui pelo meio bora ver se ele consegue jogar bem pelo meio bota aqui ó Donaldson aqui na lateral esquerda aqui pronto vamos que vão aí para esse resto do jogo 2 a 1 ali para a equipe deles ali a gente não está jogando bem e até que a gente está chutando mais a gol que eles mas não estamos conseguindo fazer aquele gol então é galera eu acho que não deu muito certo a gente jogar ali pelo meio então eu vou deixar mesmo pelas laterais e a gente vai perder ali para a equipe do Burley nosso time em reserva aí a gente perde ali para eles agora bora focar aqui ó contra a equipe do Borussia Dortmund então aí jogo de volta vai ser fora de casa o jogo agora vai ser lá na Alemanha bora um empate 0 a 0 a gente consegue mas ele não pode levar gol se a gente levar gol a gente tem que empatar o jogo de tudo junto um empate lá para a gente a gente consegue a classificação para a final nosso Zenit ganhou para a equipe do Real Madrid de 1 a 0 jogando fora de casa ali na casa do Real Madrid bora botar aqui nosso time titular aqui ó se a gente botar três atacantes eu boto o time para cima eu deixo o time reserva não sei reserva não né eu boto o time defensivo eu vou deixar aqui ó três atacantes para ver se ele consegue fazer mais um golzinho ali mas agora eu vou deixar aqui pelo meio para ver se ele consegue fazer dois gols aí e começar fazendo um gol ali né em cima deles ali e isso galera rola a pola ali como é o primeiro tempo ali contra a equipa ali do Borussia Dortmund e amanhã 1 a 0 para a gente começou muito bem não poderia ser mais melhor a gente começou ali fazendo um golzinho deixa eu ver aqui ó a gente está indo muito bem no jogo então deixa eu ver eu vou tirar alguém não não vou deixar assim vamos que vamos aí parecer segundo tempo 1 a 0 ali para a gente estamos conseguindo aí a classificação contra a equipe do Borussia Dortmund então vou tirar aqui ó vou tirar o meu campo desse aqui não vou tirar um atacante é melhor tirar um atacante aqui ó vou tirar aqui deixa eu ver cabeceio vou deixar aqui vou deixar então vou tirar aqui o Stange de aqui ó vou botar aqui para trás aqui vou botar aqui mais um meu campo aqui vou botar aqui com o Dugão Recoach nosso zagueiro e vou botar aqui Felipe Vizio para esse lado vou deixar ali a Nath do outro lado vão que vão me para essa reta final e vou botar aqui não vou deixar ali mais assim mesmo vão que vão me para essa reta final do jogo nossa eu me esqueci de botar aqui pelas laterais que burro vamos que vão aí para essa reta final do jogo 1 a 1 contra o Borussia Dortmund estamos na final aí contra a equipe do Zenit galera eu vi ali é contra o Zenit contra a equipe do Zenit é esse aí vamos que vamos aí para essa final aí contra a equipe do Zenit pela UEFA Champions League bora em busca desse título rumo ao mundial de clubes aí quem sabe a gente pode conseguir também o mundial de clubes aqui pela equipe do Manchester City novamente seleção chamando a gente eu não vou para nenhuma seleção então bora ver aqui bora jogar agora contra a equipe do Midrisburg aí não galera mas vai ser no próximo vídeo que a gente já fez 4 jogos para o vídeo não ficar muito mais grande aí também então é isso galera vou finalizar o vídeo aqui estamos aqui na vida de liderança ali com nosso o Chelsea está ali ó com 5 pontos de vantagem da gente uma vantagem muito boa ali para eles mas bora tentar reverter esse essa diferença de pontos aí mas vai ser tudo aí no próximo vídeo galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um T já vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha em redes sociais galera sejam os seus amigos e até o próximo vídeo fui